Olá, irmãos e irmãs, terça-feira, 3 de agosto, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Eu quero acolher você que está chegando agora, primeira vez nesse nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo, se inscreve, ativa a notificação, sininho, deixa joinha, like, comentário, isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você, tá bom? Gente, quero começar me desculpando se em algum momento aí ao longo da sua homilia entrar algum barulho de máquina, de trator, de apito. Estamos em obras, como quem já está comigo há mais tempo sabe, né? Aqui em Alto Piquiri, Paróquia São José, essa capela, casa paroquial, é encostada na construção aqui da igreja matriz, tá bom? E é o horário que o padre pode gravar, mas eles precisam trabalhar lá também, pedir para dar uma segurada um pouquinho. Mas se entrar algum ruído aí, nos perdoe, tá certo? E aproveito para agradecer tantos de vocês que têm, com bastante frequência, generosidade mensalmente, em vista de toda a evangelização que recebem aqui, né? De nós, até vocês, têm feito suas ofertas, suas esmolas por nós aqui, né? Nas nossas contas. Muito obrigado. Deus abençoe e retribua na sua vida. Que São José torne possíveis os seus impossíveis, tá bom? Bom, ontem o Pato falou de novidades para esse mês. Ao longo da semana eu vou anunciar mais coisas. Quaresma de São Miguel, que vamos viver juntos. Vamos falar aí do nosso site. Vamos falar de muito conteúdo, de e-books, das transcrições de homilia, como muita gente tem pedido para nós. As homilias por escrito, as lives. Por que que não viram? Ei, muita coisa boa. A gente vai anunciar, tá bom? Então, fica sempre com a gente aqui, tá bom? E também no meu Instagram, Padre Marcio Sartori. Lá a gente pode conversar outros assuntos. Vamos, sem mais delongas, então, a palavra de Deus no dia de hoje. São Mateus é o evangelho de hoje. Mateus 14, versículos de 22 a 36. E diz assim, Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem! Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, Por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se e diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor! Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é esse grande momento na vida de São Pedro. Gente, que aventura viveu São Pedro! Andar sobre as águas, quase se afundar, morrer afogado, ser salvo por Jesus, levar um puxão de orelha, mas produzir um fruto muito bonito que foi a fé nos seus amigos. Mas eu gostaria que a gente pudesse ir lendo esse evangelho e tirando para a nossa vida tantas coisas bonitas. Bom, primeiro, a barca é o sinal da igreja na história e no mundo. Essa barca que carrega o Cristo que agora está no pão. Lembra o evangelho de ontem? Jesus multiplica os pães e agora coloca os discípulos na barca. Sobrou 12 cestos, tem que levar junto. Portanto, a igreja atravessa o oceano da história, navega sobre o mal e as lutas desse mundo, nas madrugadas, nas noites escuras, com a força do pão que carrega, que é o evangelho, a palavra que faz Pedro andar em cima da água, mas é o pão da Eucaristia que está conosco. E Jesus? Parece que Jesus não está nos vendo. Jesus está no alto do monte, no alto, orando a Deus. Esse Jesus orante, que sobe para orar a sós e que parece que se atrasa, ele vai aparecer só às três da manhã. Mas vejam, meus irmãos, ele está no alto do monte, ele nos vê. Jesus nos vê lá do alto e vem ao nosso encontro na hora em que for necessário vir ao nosso encontro. Veja, os discípulos precisavam viver essa experiência de fé. Quem é esse Jesus? Quem é esse homem que multiplica pão? E não fosse essa bendita tempestade, eles não teriam entendido nada disso. Não teriam conhecido Jesus. Bendita tempestade que me mostrou Jesus. Bendita cruz que me revelou Jesus. Se eu olho para a minha vida, se eu olho para a sua vida, o amor que temos por Jesus muito possivelmente nasceu porque nós fomos crescendo no conhecimento dele na cruz e na tempestade. Ninguém ama o que não conhece. E se tem um lugarzinho bom de conhecer a Deus, meu amigo, é na tempestade, é no vento contrário, é nas coisas turbulentas e essa barca também somos cada um de nós agitados por ventos, ventos contrários, contrário à minha saúde, contrário à minha vida financeira, contrário ao meu desejo de santidade, contrário à minha família, ventos que sopram ao contrário. E aí então, onde é que está Deus nisso tudo? E às vezes a gente cai na tentação de se alguém nos dissesse, não, tenta ver a mão de Deus, isso aí tudo, você fala, que Deus, o quê? É um fantasma. Gritaram de medo dizendo, é um fantasma. Gente, fantasma não existe. E justamente porque não existe, eles nunca tinham visto um fantasma. De onde é que eles tiraram que era um fantasma? Sendo que fantasma não existe, porque você nunca viu fantasma, não viu porque não existe, como é que você sabe que é um fantasma? O medo, ele perturba tanto a gente, que a gente prefere acreditar no improvável do que acreditar que é Jesus mesmo que está ali. Nossa dificuldade é enxergar Deus no meio dos nossos sofrimentos, das nossas bagunças. E olha que interessante, nesse evangelho, o ouvido é mais importante que o olho. A voz é mais importante que a visão. Eles olham e não reconhecem que é Jesus, acham até que é um fantasma. E aí Pedro grita, então, para o tal do fantasma lá, que diz a eles, coragem, sou eu, não tenhais medo. E aí então Pedro, com a visão toda turva, naquela tempestade, naquele tanto de água, ele vai dizer, Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Pedro desejou estar com Jesus, muito mais do que estar na calmaria. Aqui tem algo de muito precioso, Pedro é incrível, que Pedro nos ensina, Senhor, se és tu, acalma o mar, não, Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro, através dessa tempestade. Gente, as tempestades, de fato, na nossa vida, só se acalmam quando mais do que acalmar a tempestade, a gente quer ir ao encontro de Jesus. Então, às vezes a gente fica rezando, né, para Deus fazer, para Deus agir, claro, Ele vai agir, você já viu ali no Evangelho, que ninguém vai morrer afogado, mas, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Eu quero te encontrar sobre essas águas. Gente, é um encontro único que São Pedro viveu e só Ele viveu, porque só Ele teve essa fé, só Ele teve esse desejo. Mas, a gente precisa captar isso aqui. Senhor, manda-me ir ao teu encontro. Pedro queria, o que Pedro mais queria era Jesus, não era a calmaria. O que a gente mais quer? Jesus ou o emprego? Jesus ou a cura? Jesus ou a bênção? Jesus ou... É claro que eu posso pedir tudo a Jesus, mas eu preciso querer muito mais Jesus do que as coisas que Ele tem para me dar. Senhor, se és tu, manda eu ir aí. E aí, se Pedro disse, se és tu, é porque ele ainda não está enxergando direito. Jesus diz, vem. E Ele vai. Portanto, meus irmãos, a fé, como diz São Paulo, vem, não do que a gente vê, a fé vem do ouvir, a pregação da palavra, como é importante ouvir. Claro que, às vezes, esse ouvir vem pelos olhos, pela leitura, pela reflexão, mas você está entendendo. Os nossos olhos nos enganam muito. os nossos olhos dizem que essa tempestade vai nos afundar e os nossos olhos dizem que aquele ali não é Deus. Está tudo ao contrário aqui. Nem essa tempestade é tão grande, nem esse aí é um fantasma. Ouvido, ouvir, Deus fala na minha consciência, Deus fala no meu coração. Ouvir a palavra de Deus, que me encoraje, não tenha medo, sou eu. E aí, então, gente, Pedro faz o que ninguém faz. Sozinho ele vai. Que os outros não tiveram coragem de dar o passo com ele. Porque a fé é assim, a fé é a minha solidão diante de Deus. Não adianta você querer marido, mulher, tem coisa que ninguém vai junto com você, não. Tem coisa que é sua, tem momentos da sua história com Jesus que é entre você e ele. Segredos entre você e ele. Atos de fé e de renúncia entre você e ele. Atos de fidelidade a Jesus entre você e ele. Ninguém precisa saber, porque se souber, também não vai entender. É entre você e ele. Pedro vai sozinho, os outros ondas só olham. Vai sozinho, caminhando sobre as águas. Mas aí, Pedro é sensível, como você e eu. Quando o vento sopra mais forte, ele tira os olhos de Jesus, começa a afundar e grita. Tão bonito. Pedro era pescador, ele sabia nadar. Era só voltar para trás nadando. Mas ele prefere que Jesus o salve. Senhor, salve-me. Como se estivesse dizendo, Jesus, eu posso voltar, mas me salva você. eu quero fazer essa experiência. Me salva você. Gente, na minha vida, na sua vida, quantas coisas a gente pode resolver do nosso jeito, se a gente quiser. Na nossa euforia, na nossa violência, na nossa braveza. Senhor, salva-me tu. Resolve você. Eu vou deixar o Senhor no teu tempo, do teu jeito, não no meu braço. Como diz a palavra, a ira do homem. A ira do homem não realiza a justiça de Deus. Senhor, salva-me tu. e Jesus estende a mão para esse amigo que tentou ter fé e está passando essa vergonha e diz, homem fraco na fé. Por que duvidar? Agora, gente, se Pedro, que saiu, andou, é um homem fraco na fé, quem ficou no barco é o quê? O conceito de fé para Jesus é um tanto quanto diferente do nosso, hein? Se o que saiu do barco andou na água, Jesus olha e fala, fézinha de nada, hein? Quem ficou no barco, então? Percebe como a fé pode coisas extraordinárias? Porque Jesus não viu nada demais em andar em cima da água. Que coisa, não? Homem fraco na fé, por que duvidaste? Então, Jesus pega Pedro e leva ele para o barco e assim que sobe na barca, o vento se acalma. E aí tem algo aqui importante. Pedro teve fé, Pedro se arriscou e Pedro quase se lascou. Mas o que é que essa iniciativa de Pedro de ser salvo por Jesus, de ter querido estar tão perto de Jesus, trouxe para ele, mas trouxe também para os outros. Os que estavam na barca se prostraram então e disseram verdadeiramente tu és o filho de Deus. Veja, o fracasso de Pedro e a coragem de Pedro, a coragem de Pedro com o fracasso de Pedro frutificou em fé para os outros. Meus irmãos, ninguém se santifica sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. Por isso que o demônio tenta nos atrasar tanto e nos paralisar tanto. Quem fala isso é Santa Teresa d'Ávila, né? Ela diz, eu entendi que quem se santifica, santifica outros. Que quem se salva, salva outros. Que quem cresce, faz os outros crescerem. Por isso o demônio tenta travar a pessoa que está querendo ir ao encontro de Jesus através de tudo da vida de oração, ela vai dizer, né? Por quê? Porque ninguém se santifica sozinho. Quando alguém cresce, ele faz crescer quem está perto, não todos, mas vários. Olha lá, todos se prostraram, mas só um andou na água. Todos tiveram fé, porque um andou na água. Olha o que Pedro fez no coração dos outros. Eita, São Pedro, esse é o cara. se ele não faz isso aqui. Então, meus queridos, sua fé, minha fé, nunca é em um vão. Fé produz fé. E a gente está num mundo de tantos medos, de tantos desânimos, de tantas depressões, de tantos pânicos. Sabe? A gente precisa entender o poder que há nas atitudes de obediência e de fé, porque Pedro teve fé. No fim, todo mundo teve fé. Pedro pagou o preço maior que os outros, mas todos se beneficiaram disso. Todos se prostam e reconhecem verdadeiramente que tu és o Filho de Deus. Então, a gente precisa entender isso. Quando a gente sai do barco, quando a gente se arrisca a andar em cima das águas, a gente produz fé ao nosso redor. Está faltando isso, às vezes, no mundo, na igreja, nas famílias. Alguém que saia do barco, alguém que se mova, alguém que vive uma experiência de fé para que os outros possam ver e acabarem tendo fé também. E aí, então, a gente vê eles professando a fé. A barca, então, chega bem, né? Porque Jesus sempre esteve ali. Seja do alto do monte, orando e olhando, seja nos pães que ele eucaristizou, né? Multiplicou e agora descarregam. Seja porque agora está verdadeiramente depois desse milagre na vida de Pedro com eles, todos reconhecem que é Jesus e lá vai o povo de novo, né? Pediam que pudessem ao menos tocar na veste dele todos que o tocavam. Ficavam curados. Toquemos hoje, irmãos e irmãs, Jesus na oração, na palavra, na Eucaristia, sobretudo para sermos curados do nosso medo e que nesse toque em Jesus o Senhor possa acalmar as nossas tempestades, silenciar os ventos e nos fazer sermos homens e mulheres fortes na fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.